Bom dia a todos, eu estou tomando a frente aqui do meu superior, aqui do meu deputado, mas é porque assim, a felicidade é tão grande que eu não vou deixar o senhor nesse primeiro momento falar, eu vou tomar a fala. Hoje, já cansado de vir ao seu gabinete médico, lhe pedir para que olhe para Paranatinho e nos ajude nas nossas demandas, hoje eu não vim lhe pedir, hoje eu vim lhe agradecer. Muito obrigado, o senhor não tem essa emoção do benefício que o senhor mais uma vez levou para a nossa cidade, esses 200 mil que o senhor acabou de enviar para Paranatinho vai servir muito para a nossa população, pois nós vamos comprar com ele um carro que irá transportar nossos doentes para a capital e para as outras cidades onde nós temos que levá-los. Então assim, esses 200 mil foi de grande varia, muito obrigado, continue vendo Paranatinho e continue nos ajudando e conte conosco. Obrigado, meus amigos de Paranatinho, uma alegria muito grande, deputado federal doutor Leonardo, hoje aqui em nosso gabinete, esse grande amigo e vereador para essa cidade, que é mineiro, trabalhador, é atencioso, vem mesmo, como ele falou, cobra, pede, porque é isso, é atrair o olhar do governo federal para a nossa querida cidade, para atender a população que tanto precisa e merece, por isso a gente fica honrado com essa confiança de poder estar levando mais esse investimento na área de saúde, poder fazer esse equipamento importante para o transporte dos pacientes e ir avançando nos nossos investimentos. Eu te agradeço, eu te agradeço primeiro a confiança, que Deus te abençoe sempre e Paranatinho é conte conosco, o nosso trabalho nós nos encontramos em breve com mais trabalho do Paranatinho e nós estamos aqui, já estamos programando mais investimentos para vocês. Um abraço a todos. Paranatinho. 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 Obrigado.